... ou 214419890. Ou então passe pela nossa página do Facebook, que diz Alô Portugal, e vá lá fazer os seus comentários. Hoje recebemos em estudo uma senhora muito popular. Diria mesmo que... Hoje temos casa cheia. Casa cheia. Chama-se Fatinha e deu-se a conhecer numa das novelas de sucesso aqui na CIC, O Sol de Inverno. Tem pronúncia do Norte e é uma grande apaixonada pelotónica reira. Já estão a ver quem é? Era e és, que eu já sei que és. Fatinha foi a personagem que Luciana Abreu, em Sol de Inverno, em 2013, criou. O sucesso foi tão grande que depois da novela terminar, a Fatinha andou em digressão pelo país. A Fatinha está de volta com novidades e agora só me resta mesmo dizer Welcome Fatinha to the All of Portugal. Olá Fatinha. Oh my God, welcome a London, amor. Você está muito internacional. Você é aqui, não é no mais nome nenhum. Dá lá uma beijoca ao seu Zé. Dá lá. O mais engraçado... Coisa boa, coisa boa, conheço muito. Você já não estava com o Sr. Zé desde um programa que nós fizemos à tarde. Amor, é verdade, a gente nunca mais se viu, nunca mais pôs a vestinha em cima do outro. Mas olha, você está na mesma, cada vez melhor. Não, ah, cada vez melhor. Faça favor de sentar, vá, faça as honras da casa. Com licença, pessoal, do mundo inteiro. Hello everybody, eu estou aqui para vocês. A nossa Fatinha está hoje no All of Portugal. Ela que tem andado a percorrer, digamos, o país inteiro com, enfim, com estas rábulas e dá-que-falar, tem redes sociais e vamos pôr tudo a nu, não é verdade? Esse roupão, esse... Ai, está bem, vamos já começar. É para pôr a nu, a gente põe caraças. Pôr a nu, mas de conversa. De conversa. Então conta-te lá, por onde é que você tem andado, mulher, que tem sido um sucesso incrível? Olha, eu tenho andado por minha casa, que agora tenho um kit chineto, onde eu faço os meus vídeos todos. É tipo assim, o meu big brother. E toda a gente pode acompanhar as suas histórias. Pode acompanhar, a começar pelas minhas redes sociais, que é o Instagram, que é Fatinha Maria Oficial, e depois também tem o Facebook, que é Maria Fatinha, não a enganei-me, é Fatinha Maria Aparição, é isso. A sério? E depois... E muita gente a segui-la, muita gente a acompanhar nas redes sociais. Eu tenho, eu em quatro dias, Figueirinho, em quatro dias eu fiz para aí seis mil seguidores. A sério? Fez seis mil pessoas? Não está a dizer? É mulher de trabalho, em três dias faz seis mil. Ah, pois. Isso é que é maravilhoso. E agora, para o ano, vou ter o meu programa, meu programa online, onde eu vou pôr todas as coisas que eu ando a fazer agora, aproveitar o Natal e essas coisas. É verdade, por falar em Natal, já repararam, nós aos poucos e poucos vamos compondo aqui a minha sala de estar com, enfim, as decorações de Natal. Hoje temos já aqui a nossa árvore de Natal. Está linda e maravilhosa, apenas é vermelha. Porquê? Porque devia ser azul. Pois você, com essa pronúncia do Norte, é mulher do Futebol Clube do Porto. Não, eu sou do Pinto da Costa. A sério? É, os jogadores são como os autocarros, vão e vêm, mas o Pinto da Costa, aquele homem fica eternamente no meu sítio de sempre. E ele sabe que você é adepta do Futebol Clube do Porto. Ele sabe, tem conhecimento. Eu acho que ele sabe, eu acho que o doutor Pobo já lhe disse. Mas você mantém-se aí com uma elegância incrível, não é? Amor, é fechar a boquinha. A sério? Fechar, não, olha, eu no outro dia fui de Manique até ao Estoril, até ao Casino do Estoril. De Manique até ao Casino do Estoril, vamos lá localizar as pessoas, são para aí, que é 5 quilómetros, 10 quilómetros. Sei lá. É por aí. Ah, não faço a mínima. É por aí. E ganhei logo uma amizade do peito, porque a senhora mal me viu, comecei logo. Ai, Fatinha, você é tão magra, tão linda, tão maravilhosa. E eu acrescentei logo, e cheirosa. Não é? Pois, convém. E depois, como é que você faz para estar assim? Eu disse, ó filhinha, fecha a boca. Não é? Esta música que eu escrevi, que eu compus este hito de inverno, que não é de verão, é de inverno, fala para as mulheres, para as mulheres sofridas, para as mulheres que esquecem delas, para as mulheres que depois são mães de filhos e donas de casa, e depois ainda por cima mal amadas, e depois engordam. Não pode, gente, não pode. Você é um exemplo para as mulheres? Claro, por isso é que eu tenho tantas fãs, eu sou, eu sou, eles, eles veneram-me. Olha, e eu no início estava a fazer a apresentação, que com pompa e circunstância, falei do Tony Carreira, uma das grandes fãs de Tony Carreira, e diz-me logo que não, já não é, já não sou. Eu era, era. Mas o que é que se passou? Ora vê lá, se ele se lembrou de mim agora aqui no último espetáculo, eu que lhe fiz tanta publicidade, eu fui tão amiga dele, tão amiga dele, dos quilómetros, 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 nos carros que não eram meus, só para o Iber cantar. Hã? Vê lá se ele me convidou, foi levado por São Domeniques. Mas se calhar já tinha uma série de convidados. E a mim não me levou, não me defenou. Oh, Fatinha, se calhar tinha já uma série de convidados na lista, enfim, do seu espetáculo. É saber, não quero saber, só o que eu sei é que eu agora sou minha fã e acabou. A sério? É, minha fã. Olha, e tem muitas fãs por este mundo fora, tanto mais que temos uma fã que está a ligar de França, é Irene Machado, que está neste momento em direto connosco ao telefone. Irene, como é uma dama da Mirena? Sabá, sabá, como si, como si, como si, como si. Isso é uma canção. Como, sabá. Como si, como si, como si, como si. Ah, eu pensei que ela estava a fazer cóssegas a alguém. Cósi, 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 cósi. Como si, cósi. Olá, Fatinha. Olá, amor. Olha, assim é que é, uma mulher sempre à frente é que se... Olha, eu faço, eu faço aparições no estrangeiro, está bem? Não é que se ninguém, não é? Diz que é de mulher para mulher. Exatamente. De mulher para mulher. Também sei essa. Ah, então era uma fã do Tony Carreira, já não é, não é claro? Não, agora sou minha, amor. Eu tenho que ser minha amiga. Se eu não fizer por mim, quem é que vai fazer, não é? Não ouvi, não ouvi. Ela diz que agora tem que pensar mais nela. Não, agora. Claro, exatamente. E as mulheres todas têm que pensar sempre mais nelas. É minha amiga. Já estamos farsas de pensar sempre nos outros e passar para trás. Exatamente. As mulheres têm que pensar nelas, arranjarem-se, e deem todas as bonitinhas, sempre impecáveis. E ser mãe não impede que a mulher seja boa. A mulher tem que querer que é para o homem andar ali atrás. A sério? Exatamente, com a rédia. Não, vai brincar, queres ver. Claro, amor. Tem que dizer qual é a sua receita. Vai ver as outras, vai ver as outras. Em vez de ver as outras, os outros têm que ver o que eles têm em casa. Oh, Irene, Irene, vamos pôr aqui alguma dignidade nesta conversa. Estou a brincar. Mas de que sítio de França nos está a ver? Olha, um beijinho, José, sabe que agora vou de França para Portugal, como já sabes, já liguei uma vez. Sim. Agora é a segunda vez que ligo para si. Ah, merci. E pronto, depois agora vou ver em Portugal e aqui já não posso tão pouco ligar. Ok, José? Não, mas pode ver o nosso programa cá em Portugal também. Ah, sim, sim. Vejo depois em Portugal de manhã. Exatamente. Estou enviando o castelo e não falho, não se preocupe quando posso, eu vejo sempre. E depois, talvez o Natal passe em Lisboa e farei tudo prazer em conhecê-lo. Voilá. E será muito bem recebida aqui no... Vamos ter que começar. Oi, e será muito recebida... Cuti, 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 cuti. É uma mulher excepcional e acho que todas as mulheres devem fazer assim com você. Mesmo que seja para o pândigo, para rir. Mas é verdade que as mulheres são muito importantes. Não se podem rebaixar. Não, senhor. Tem que andar ali diretinhas. Elas é que mandam. De maneira... Oh, Irene, vou-lhe fazer uma pergunta, digamos, indiscreta, que é... Vem de vez para Portugal. Sim, não. Sequer eu trabalho. E então, trabalho em Portugal e em França. Ah, pensei que estava na retrete. Certo, entro no Porto e faço viagem Porto-França. Certo. París, notamente. Pronto, pensei que já estava na retrete e que estava... Pronto, já tinha mais tempo. Não, não, na retrete não. Não, 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 ainda não. Na retrete não, porque a retrete só vamos lá de vez em quando, não é? Não, não. Estou no Porto e faço viagem Porto-França. Certo. París, notamente. Pronto, pensei que já estava na retrete. E que estava, pronto, já tinha mais tempo. Não, não, na retrete não. Não, 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 ainda não. Na retrete não, porque a retrete só vamos lá de vez em quando, não é? Não, 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 ainda não. A retrete é reforma. En francês, la retrete. La retrete. C'est pensionista. Voilà. C'est la reforma. Voilà. Oh, oh, José, temos a mesma idade. A sério? Exato. Você acha que é de janeiro, início de janeiro, não é? Sou dia 12 de janeiro. E eu seria 25 de janeiro. Ai, eu sou de 31 de agosto, amor, que é o melhor dia para casar-te, se é que eu não caso. Para casa é um bom dia para se casar, é. Oh, Irene. Faz muito bem. Obrigado. Olha, um beijinho enorme para si. Obrigado por esta participação. Oh, beijinho muito grande, José. Acho que aqui os telefonemas são exatamente destinados ao público, nos vê através da SIC Internacional, estejam à conversa comigo e também com a Fatinha. Fatinha, como é que já percebemos que você mantém essa linha fechando a boca? Mas como é que se consegue manter assim isto? Fechar a boca? Ah, não se consegue. Todos os dias há algum ginásio? Faz manutenção? Amor, há ginásio que a gente tem que ficar tonificadas, não pode ficar em peles. E se ficar em peles também vai tirá-las, não é? Pois, Ana, exato. Porque há solução para tudo. Mas eu tenho dois PTs maravilhosos ao mesmo tempo, ainda por cima que são twins. Gêmeas. Gêmeos. Ah, são dois PTs. Claro, eu não quero em beijosas em cima de mim. Achas mesmo que uma mulher me vai ajudar a ficar assim poderosa? Tem muitas inimigas. Bem que devia, bem que devia. Tem muitas inimigas, Fatinha. Não, não é inimigas, mas sabes que as mulheres... Sentei sempre ali, a mulher comenta sempre qualquer coisa de uma para a outra, não é? Os homens já não é bem assim. Às vezes não é assim de coração, de coração, de coração. Então uma pessoa para não correr riscos, vai ao sexo oposto que resulta assim. Então olhe lá, e o seu relacionamento, lembrei-me agora, com o Carlos, o Carlos da novela. A vela, que era a sua grande paixão, casaram-se e tudo. É verdade. Então isso, essa chama apagou logo de um momento para o outro? Apagou, apagou. A vela derretiu de beijo, nunca mais. Mas a vela, era uma vela que se gastava rapidamente ou...? Era a vela da chama. E isso acabou? Acabou. Acabou porque a gente... Ele cria filhos e eu não estou para levar com chabaladas, é? A verdade é essa. Ah, mas filhos é importante numa relação. E eu sou aquele passarinho, aquela piriquita, estás a ver? Que está sempre fora da gaiola. E é uma piriquita que esvoaça muito. Claro, e multicolor. Percebes? O amor não tem que prender ninguém, pessoal. O amor é para fazer a gente mais felizes, não é para nos tornar infelizes e depois uma pessoa não ter liberdade para nada. Agora lá, vão mandar no Caraças. E vão agredir o Caraças também. Isto é mesmo pronúncia do Norte. Não é? Há uma das características do povo do Norte, deixem-me dizer, enfim, dos norteanos, com muito orgulho, que é o que têm a dizer, dizem logo. O Norte é assim. Não anda cá e comem as palavras como aqui em Lisboa às vezes. O que têm a dizer, diz logo. E a menina é exatamente isso. Eu no outro dia até fiz um vídeo lá na minha cozinha a comer uma proteína, uma barrita de proteína. E eu ensinei, porque eu dou dicas, a comer uma barrita de proteína com dignidade, com sensualidade. Sabe que a proteína às vezes é um bocadinho malandreca. Comer muita proteína, enfim, a pessoa fica com apetites para outras coisas também. Eu pensei que era pôr a coisa em si na boca. Não. Porque os homens são muito sabidos. Sabe, são muito sabidos. Então eu mostrei como é que uma pessoa pode fazer uma coisa dessas, sensual, bem educada, sem ser ordinarona. Ora bem, isso é que é. E no entanto eu estou a falar as coisas como elas são. Eu não disse nenhuma agneirola nem nenhum palavrão. Não disse, não disse. Nem porque você também é uma pessoa com alguma educação e com algum senso de, enfim, tem alguma dignidade para não poder dizer estas coisas assim, boca aberta, na televisão. O que é que você continua tão giro? A sério. Faz parte já da minha... É sempre essa coisa boa. Faz sempre lembrar, ai, ai, os homens. Isto é quanto mais velho, melhor. Olhe, Gaspar Oliveira, a ver-nos do Canadá. Gaspar, boa tarde. Olá, boa tarde. Como é que está o amigo Gaspar? Bem disposto? Eu estou ótimo. E agora que estou a ver... Sim, sim. O que está a ver? A fatinha. Exato. A fatinha hoje é a rainha do programa. Eu sei que o gato não tinha comida língua. Já ficou com água na vida. Ai, que mulher tão bonita. É, sim, senhora. Amor, olha os seus espigalhões em si. A menina já foi ao Canadá? Não, nunca fui. Gostava de ir. Até um dia deste, se calhar, a fatinha vai e açoada. Eu faço presenças, mas é preciso pagar despesas. Tenho o meu cachê e depois é preciso alojamento. Se calhar, não sei. Se for loense, talvez. Mas isso é um alojamento, é coisa que se arranja com uma fatinha em qualquer sítio, se arranja sítio para a fatinha estar e descansar. Oh, Gaspar, vê-nos de que sítio do Canadá? Eu estou em Montreal. Montreal. Já deve estar aí friozinho, hã? Está muito frio. Já deve estar. E batemos o recorde de frio para o dia 22 de novembro. É sério? Quantos graus negativos? Muito frio. Mas quantos graus, mais ou menos, para nós ficarmos aqui com uma ideia? Oito. Quantos graus negativos, Gaspar? Há oito. Não consegui ouvir. Falou-nos em oito graus negativos. Mas oito. Ontem baixou para menos 15 negativos. Há menos 15. Menos 15 negativos já é frio. Correzo. Ou seja, menos 15 graus já é friozinho, hã? 15 graus negativos já é frio, sim, senhora. Olha, mas vocês têm as casas quentinhas, confortáveis, o frio suporta-se. Diga, diga, Gaspar. O Gaspar está com frio. Estamos a ouvi-lo, Gaspar. Pode falar à vontade. O que me interessa agora ver é a fatinha. Ah, então pronto. Olha, Gaspar, foi um prazer falar consigo. Não estou aqui a fazer nada. Se o cameraman pudesse vir close-up, close-up, ali mais... Ali mais, posso... Na minha face? Espera aí. Foca, amor, foca. Vamos pedir ao cameraman para dar assim um close-up. Um close-up que é um plano apertado. Ai, que beleza. Pronto, pronto. Obrigado, obrigado. É melhor tirar o plano do ar. Meu prazer. Portanto, está a sentir-se confortável. Ó, Gaspar, qual é a sua terra cá em Portugal? Caldelas, Amares. Amares, Minho. Não é? É a zona do Minho? Caldelas, Amares. Mas é no Minho, não é? Sim, sim. Pronto, no Minho, Amares. É isso que eu estava a perguntar. Gaspar, grande abraço para si. Muito obrigado por ter ligado para o nosso Alô Portugal. Xuxi, xuxi. Um abraço. Bom, diretamente do Canadá, vamos mais uma vez para... França. Alô, Carminda. Alô, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Olá. E alô, Carminda, que é-se que vô lhe fê? Vô lhe parler avec qui? Contanto que eu estou a ver a Luciana, que eu andava desejosa de a ver e de... O meu maior desejo é um dia vê-la e dar-lhe um beijinho nessa bochechazinha que ela tem tão linda. Oh, amor. Que hoje é fatinha. Oh, coisa boa. Eu adoro ver todos os teus programas, as tuas músicas. Eu sigo desde o vestido azul. Oh, boa, 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 boa. Mas eu tenho uma má notícia para lhe dar, amor. Por quê, querida? É que eu sou a prima da choca da minha prima que você gosta. Oh, não, não é? E eu sei que se você me conhecer melhor, você vai acabar por gostar mais de mim do que dela. Claro, claro. Porque ela, se você espremer a laranja, não sai sumo. E eu, olhe, vou de laranja a limão. E quem não gosta de ti? Quem não gosta de ti? Oh, coisa boa. Coisa boa. Obrigada, já sério. Já viu? Já viu, Carminda? No dia que eu a encontrara, vou esmagá-la. Vou-lhe partir as costelas, tanto a abraçar. Oh, Carminda, mas vem habitualmente a Portugal, não é? Ah, não, eu vou de ano a ano. Agora, infelizmente, tive que ir lá com o Remo e o irmão, mas normalmente eu vou de agosto a agosto. Vai de ano a ano. Portanto, vem durante as festas, certeza absoluta, de agosto a agosto. Quem sabe um dia destes não vê a própria da Fatinha a cantar por aí ou fazer um espetáculo? Adorável mesmo. É um sonho que eu tenho. Depois vem até comigo, está bem? Que é para eu saber que falei consigo no Alô, Portugal. Claro. Pode ser, Carminda. Com a Fatinha que me fez rir tanto. A Fatinha era um sucesso. Esta mulher tem um currículo invejável. Quando tens umas filhas lindas, és uma grande mulher. Pronto. É, sim, senhor. É, sim, senhor. Oh, Carminda, de que sítio de França? De Paris. De Paris. Também está por aí a cair uma nevezinha, não é? O tempo está aí um bocadinho friozito. Caiu, mas não pôde. Pois. Mas está muito frio, muito frio mesmo. Pois está, mas o tempo está aqui na Europa, está a ficar meio... Até mesmo aqui em Portugal está a ficar frio. É tempo dele. É tempo dele para estar à lareira. Carminda, um beijinho grande para si. Um beijinho para você. Adeus. Feliz Natal. Muitas prendinhas. De Fatinha um grande beijinho. Do coração. Um beijinho, Luciana. Tchau. Eu dou à minha prima. Eu dou ao setão boazinha que eu vou lhe dar. Eu não me esqueço. Olha, voltando a falar aqui do sucesso desta mulher, porque esta mulher aparece na televisão de um momento para o outro. Ela bateu às portas porque queria exatamente fazer televisão e era isto. Começou logo no programa da tarde. O programa da tarde aqui na SIC foi, de facto, a sua grande rampa de lançamento. Já tinha estado na novela. Já podíamos ter visto a novela. Essa aí foi o casting que eu fiz. Enquanto empregada. Mas depois você voou mais alto que começa logo a fazer televisão. Exatamente. Ou seja, eu comecei a ganhar uns guitos por fora e fui investir na minha carreira porque eu sempre soube que eu tinha o fator X. Como é que se investe numa carreira dessas? Então paga-se às pessoas para fazer o trabalho por nós. Pronto. E resultou? Resultou porque a letra era minha. Ou seja, também teve uma participação e depois no fator X. Quando eu fui cantar, Figueira. Conta. O estúdio é no terceiro piso abaixo do zero. Ou seja, ninguém ouvia. Não, ao contrário. A minha voz é tão bonita, tão boa, tão boa, tão boa, que a dada altura estava toda a gente a tocar a campainha, a perguntar quem era a grande estrela que estava lá dentro. Eu fiquei tão impressionada. Eu me disse, chegou o meu momento porque eu sou, eu nasci, passei uma estrela. Passei uma estrela, nasci uma grande estrela. Olha, vamos ver a sua participação no fator X, quando a fatinha brilhou nesse grande programa. Vamos a isto? Recorde lá os seus momentos bonitos. Parabéns. O sabor a ti, não sai da minha boca, o sabor a ti, e ainda no provoca, e me põe assim, pronta a mate de novo, o sabor a ti, que embada, e me põe assim, e ainda acende chama, e me põe assim, pronta a morrer no teu fogo, no sabor do fogo. Fátima, Fátima, chega, já chega, já chega. Ah, não posso repetir? Já chega, obrigado. É pá, foi terrível, foi terrível. Ó pá, deixa-me, posso repetir? É que ia entrar na parte da música que eu sei melhor? Oh, Fátima. Até estou a suar. Eu lamento imenso, mas vou ter que dizer que não. Olha, é que eu estava nervosa, pá, é normal, uma pessoa tem que, uma, como é que se diz, é com chance. Ela está a pedir uma segunda oportunidade, não sei se os jurados, definitivamente é não. Olha, está vendo este ataque? Vocês não sabem que reconheceu o talento das pessoas? Olha, Tony, estou em Sintra, no palacete. Tom, vai buscar. Fátima, eu também vou ter que dizer que não. Está bem. Obrigado. Olha, eu tenho visto muito. Está bem? Eu tenho visto muito. Para recebê-la e apoiá-la. Olha, posso? Como é que você deu a volta a isto? A Sónia arrependeu-se que até ficou com o cabelo preto. O outro nunca mais lhe pôs a vistinha em cima, nunca mais pôs um pé na televisão. E o outro queria que o cabelo nunca mais lhe cresceu. Castigo de Deus. Pronto. Castigo de Deus. Mas continuam com as atividades deles. A reação do público, quando disseram que eu não ficava, todos... Pois, pois, ficaram muito tristes. Mas também temos a noção, o Fatinha, que andou ali um bocadinho a desviar em termos de afinação, não é? Vem lá, se Tony Carreira me foi buscar ao palacete. Vem lá. Olha, mas de certeza que ia buscar ao Brasil. É onde está a Vera e a Lúcia. Alô, Brasil. Alô, Zé Figueira. Como é que é, Vera? Tudo jóia por aí? Tudo jóia. E aí? Você está com uma grande estrela hoje, hein? Hoje é Fatinha. 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 Oh, coisa boa. A Fatinha e a prima dela, a Luciana Abreu, que eu sou fã de montão, meu amor. Já viu, tem fãs no Brasil. Olha, a minha prima... Ai, tem, eu sigo ela no Instagram. Segue a Fatinha. No Facebook. Ai, adoro, adoro, adoro. Olha, a prima, a minha prima Achoca vai estar no Brasil na primeira semana de dezembro. A Luciana Abreu. É essa. Quando você tem alguma, alguma, algum pudor em falar o nome dela. Ela, porque ela roubou um estrelato durante muito tempo, mas agora não consegue. É a Fatinha queridíssima. Olha, ela vai à Cátia Fonseca. Ela é demais, é demais, a Fatinha. Oh, Rodrigo Faro. Eu acompanhei a novela todinha por causa dela. E por causa do pai dela, que era genial, o nosso querido José Cátia. Que Deus o tenha, que tenho saudades dele. Era sim, senhora. O Ricardo. Eu amo você, minha querida. Oh, eu amo você também. Olha, muitos xoxos de amor. Obrigados mesmo. Véria, de que zona? Adeus, adeus a figueira. Espera, espera, espera. De que estado do Brasil nos está a ver, Vera Lúcia? Espero. De que cidade nos está a ver no Brasil? Ou de que estado? Rio de Janeiro. Nossa, esse sotaque bem carioca. Bem carioca mesmo. Bem carioca. É, mas volta e meia eu estou aí em Portugal também. Mas é descendência de portugueses, é descendente de portugueses. Eu sou descendente de português. Eu sou de... Meu pai é de Santa Maria da Feira. Muito bem. Do Porto. E habitualmente visita Portugal, não é, Vera? Ah, quase todo ano. Ah, boa. Estira aí em agosto. E agora aí começa o verão. Mas aí não deu. Eu queria ter ido no seu programa, mas não deu. Pois nós, no mês de agosto, por acaso, fazemos o programa fecha, mas depois retoma logo em setembro. Ó, Vera, agora está pegando aí calorzinho, né? Está chegando o verão. Está chegando o verão. Está muito calor, Zé Figueira. É impressionante. Hoje só dá 38. 38 graus hoje no Rio de Janeiro. Ai, que maravilha. É. Imaginem, imaginem. No Canadá há menos que isso. Eu adoro o meu frio daí. É, o frio é especial também. É. Mais calorzinho, carioca. É mesmo calor, é? É uma maravilha. É. A Fatinha quer vir para cá, para o Rio de Janeiro. Quer ir, Fatinha? Eu quero. Eu faço atuações. Eu gostava muito de ir. A Fatinha acha que vai fazer sucesso no calçadão. Desfilando no calçadão, Fatinha vai arrasar. Arrasar. E como vai arrasar? Vai mesmo. Ai, ou é só chegar que arroso logo. Ela com este sotaque bem do Porto, arrasa no Rio de Janeiro, mesmo. Arrasa mesmo, Zé Figueira. Acredito. Vera, um beijão enorme para si e para todos vocês que nos acompanham. Para ti também. Muito obrigado. Para a Fatinha, para a Luciana Abreu e eu vou continuar vendo o programa. Beijo, calma vocês. Obrigada, obrigada. Obrigada, obrigada. Vera Lúcia, ligar do Rio de Janeiro e em direto aqui no nosso Alô Portugal. Vamos até a França mais uma vez. Que espetáculo este programa. Tenho Paulo Pereira. Fala você com ele. Fala você com ele. Paulo Pereira. Fala para o Paulo. Pereira. Alô, Paulo. Paulo? Olha, mas o Paulo vem. Vem, Fábio. Continua. Paulo? Paulo Pereira. Paulo. Nós estamos a ouvi-lo. Alô? É, Paulo Pereira, sim. É, Paulo. Então tem a Fatinha a falar consigo. Aproveite. Olá, amor. Não é Fatinha. É Luciana. Tudo bem? É Luciana. Que idade tem? Ó Paulo, ouça pelo telefone. Porque senão andamos aqui com... Se está à espera com o senhor. Sim, sim, sim. Ouça pelo telefone e fale só pelo telefone. Que idade tem? Já estou a caminho dos 50. Está ótimo, maravilhoso. Que é assim que deve ser. É de onde? Só de Viana do Castelo. Ah, até podia ser de Vila do Conde. Mas não é de Viana do Castelo. Não é... Também não é muito longe. Não, não é perto. Pois não, caraças, não é. Mas você está onde agora, afinal? Eu estou em França. Ah, está em França. Olha, vou imitá-lo. Está muito frio aí? Não está muito frio. Está um calor fresquinho, como diz o outro. Estava a falar fresquinho que... Daqueles que faz assim, não é? Ah, ah. Enfim, tendo uma companhia tipo Fatinha, torna tudo muito mais caloroso aí em casa, não é verdade? É verdade, é verdade. Ó Paulo, qual é a sua terra cá em Portugal? Ah, já nos disse, Viana do Castelo. Viana do Castelo. Ainda há duas semanas, não é sequer há duas semanas, se eu vou falar para ti hoje. Pronto, acredito. Mas olha, é tanta gente que nos liga que eu às vezes quase perco... Fico aqui um bocado baralhado. E de que sítio é que nos está a ver de La France? Eu é... Em Pocharrá, é encostado à Suíça. Já lhe falei no outro dia. Pronto, ok. É natural, é natural. É encostado à Suíça. Não estão nos Alpes, estão nos Alpes. Está aí nos Alpes, que é uma zona bem bonita. Olha, ó Paulo, e já está há muitos anos em França? Eu não estou a perceber. Eu aqui estou há ano e meio, mas já corri muito a França. Muito a França. Acredito. Muito bem, Paulo. Manozoela, Alemanha, já corri tudo. Já corriu o mundo. Já corriu o mundo. Qual é a sua profissão? Podemos saber? Eu? A minha profissão é a profissão dos malandos, já andar no meio do Betão. Andar no meio do Betão? Ou do Betão? É trolha, trolha. Trabalha, trabalha na... 1,90m. Se alguém souber, pode me ligar. Deixe que não transpire das mãos. Pronto. Basta-me pôr aí um barreto de Pai Natal e tenho o seu desejo realizado. Tenho o seu desejo realizado. Maria Rosa, da Suíça. Boa noite. Como é que está a Maria Rosa? Eu estou bem, graças a Deus. E estou já a perceber que é tudo... E o senhor está bom. Eu estou sempre bem disposta aqui. Ele é bom, filha. Ele é bom na chelta. Eu sou fã do nosso programa, sou fã da Luciana Abreu. Gosto muito de ter ver. Quando ela fazia de Fatinha... Para contar hoje, Fatinha. Hoje é que tinha aqui a Fatinha. E gosto muito dela. Oh, Maria Rosa, vê-nos de que cidade da Suíça? De Elvienne. Pertence a Berne. Ah, Berne. Muito bem, muito bem. Então esteja à vontade. E eu gostava de um dia poder conhecê-la ao vivo. Então, mas nós enviámos-la de cá para aí. Ah, isto é fácil. É reunirem-se todos, fazerem uma vaquinha que é para eu ir aí. Pois, até a gente tem que... E eu vou, de todo o coração. Porque aqui há... Eles trazem muitos artistas aqui. Pois, porque não levam a mim, tem em mal gosto. E já teve aqui vários artistas e agora tenho que combinar isso para vir aí. Pois, faça força. A prima dela tem ido muito à Suíça. A prima dela tem andado aí a correr o mundo inteiro. Porque ela diz que é a prima dela. Pronto, está bem. Vamos dizer que é a prima dela. Eu gosto muito dela porque ela é uma pessoa muito simples. Uma pessoa cheia de força. Que é a nossa Fatinha? Sim. Ah, pronto. E a prima também é. A prima da Fatinha também é. Ela, aliás, elas são parecidas. Elas, segundo diz ou reza a história, elas são siamesas. Foram aí separadas à nascença. Querido. Ela nasceu a 25 de Maio e eu a 31 de Agosto. Tem nada a ver. Tudo bem, tem uma diferença de dois meses. Tem nada a ver. Maria Rosa, qual? Eu quero também mandar beijinhos para Barrô de Águeda. É de Águeda, já percebemos. Sim, Barrô. É uma aldeia para hortense à Águeda. Pronto, já lá chegaram os beijinhos. Certeza absoluta. Beijinhos para a minha família. Beijinhos para a Águeda. Beijinhos para si também. Beijinhos para vocês e um grande beijinho para ela que eu sou fã dela. Pronto, está entregue já. Sou aqui, ducha, que ducha, que ducha. Boa noite. Obrigado, Maria Rosa. Um beijinho enorme para si. Também para a Suíça, para quem nos está a ver. Bom, no meio de tudo isto, isto é só conversa, conversa, conversa. Fatinha para a direita. Olha, isto cansa. Vou dizer uma coisa. Fatinha para a esquerda. Se calhar o melhor era ouvir-la a cantar. Vamos ouvi-la? O que é que vai cantar? Antes de mais, anuncie lá para casa. Eu vou cantar e vim de propósito cantar o meu hito de inverno. Não é de verão, é de inverno. Há o sol de inverno e você canta também o hito de inverno. O hito de inverno. O hito de inverno que é a canção de sucesso para o inverno. Tu és um espetáculo. Olha, mas vai vestir, digamos, a sua... Como é que se chama o seu robe? Não que está calor, não. É o meu casaco de pelo, ali de China Jones. Não vou. Vou assim como estou, tipo Calipo. Então e o que é que vamos ouvir? Deixe-me cá ver aqui nos meus apontamentos. É o hito de inverno. Ah, é mesmo o hito de inverno. É, é mesmo o hito de inverno, que é o hino que eu faço às mulheres. Para as mulheres nunca se esquecerem delas. Então olha, Andora. A gente é quem a gente quiser, quem nos dá na real gana. Os homens gostam dos automóveis, mas nós é que somos os topos de gama. Então vamos a isto. Fatinha, o palco é seu ou, digamos, o mundo é seu a partir deste momento para ouvir este hito de inverno na voz da Fatinha. Mais não digo. Fiquem atentos. Fiquem atentos. Viemos ao mundo para tornar esta vida mais bela. Não deixem que vos façam superior. Nós somos especiais. A gente é versão cinderela. E para que saibam, eu vim a ficar Donas de casa, casadas, mãe de filhos e mal amadas Amores, a gente não vive a vida desesperada Amores, a gente é pura fria, minha Pois parem, olhem bem a vossa bolsa A gente somos diamantes à prova da bala Somos rainhas, quem nos dá na real gana Somos vaidosas, poderosas A gente somos só poder gama Ponham-se boas e gostosas Pintem-me esses lábios e apareçam Se a vida é bela, é para a gente vivê-la Que alguém foi gorda, olha que emagreça Se desejam tanto, sejam determinadas Façam com que aconteça, pois parem Olhem bem a vossa bolsa A gente somos diamantes à prova da bala Somos rainhas, quem nos dá na real gana Somos vaidosas, poderosas A gente somos só poder gama Assumen com atenção, esta joyinha verdadeira Sou a fatinha sócia de abrião Saiam-me da frente Gloreiem Ai, isto termina assim. Obrigado, claro. Isto termina mesmo ali em grande. Logo, a Rihanna. Eu até quis fazer uma coreografia para ainda compor mais o ramalhete e se calhar estraguei tudo, fatiga. Que que é? Não, o casaco é que foi caro, percebes? Eu fiz aquele número do zac para baixo logo. Adoro. E agora vamos falar de um assunto muito, muito importante. Você conquista corações por este mundo fora. Já percebemos. Canta como ninguém. E olha, aqui nem desafinou. Olha, mas viste a mensagem que passei? Passa para todas as mulheres. É verdade. Para elas serem iguais a si. Não é minha. E poderosas. Para elas acreditarem nelas próprias e terem autoestima. Porque a gente é quem a gente quiser. Basta querer. Exato. Isso é o mais importante. A mulher tem que ser... Enfim, tem que ter força. Tem que ter garra para poder dar a volta ao mundo. Amor próprio. Olha, e uma coisa importante. Você, como falou, é muito seguida nas redes sociais. Se alguém quiser, enfim, entrar em contato consigo, como é que deve fazer? É mandar privados. Mandar mensagens a dizer, a perguntar se eu quero ir. E eu depois vou pensar. Vou pensar e ver se vale a pena ir, não é? Porque querem o nosso valor. Depois também dizem que é muito caro. E a gente também não anda a suar para coisa, não é? A gente tem que... Tem o seu valor. A gente pode baixar um bocadinho, mas também filhinhos. Milagres. Milagres. Só de Natal. Olha, e está a viver no Porto ou está a viver agora, mudou-se para Lisboa? Eu moro em Cascais. Ah, mas é isso. É uma zona chique. Eu, quando vim, eu disse à Sique. Eu vou, mas eu só vou para Cascais. Mas porquê Cascais é... Diz-lhe alguma coisa? Cascais é chique, amor? Depende. Se a gente muda, tem que mudar para melhor, não vai para igual. O Norte também tem zonas bem chiques e bem finas, hã? Também. Há zonas ali de requinte na região Norte do país. No Norte e não só. Por exemplo, na Suíça. Não é verdade? Sandra. Olá, Sandra. Sandra Santos, da Suíça. Sandra? A Sandra não nos está a ouvir. Olá. Oh, que pequenina. Olá, Sandra. Bem disposta, Sandra? Eu estou bem disposta, sim. A voz é maravilhosa. A voz é maravilhosa. Olha, eu queria dar um beijinho à fatinha, porque ela está muito linda. Oh, minha fofa gostosa. Olha, eu estou a escutar um bocadinho baixinho. Oh, minha fofa gostosa. Vamos fazer assim. Sandra, baixe o som da televisão. Não, não. É da televisão. É mesmo da... Era ele, filha. Estava a falar baixo. Então vou dizer outra coisa. Ricardo. Ricardo, o nosso operador de som. Abra via para se ouvir melhor aqui no estúdio. Está a ouvir melhor agora, não está, Sandra? Um pouquinho, um pouquinho. Está muito baixinho mesmo. Está muito baixinho. A sério? Mas deve ser da ligação. Olha, amor. Beijos muito grandes, muito fofos, muito gostosos. Olha, fatinha. Sabe, Jargo, eu gosto muito de ti. E vi a tua novela e adoro-te mesmo de ver-te. És uma mulher mesmo com garras e com muita força. E a Luciana também é muito querida à tua prima. Gosto muito dela, sabes? Olha, e de certeza que ela também gosta de ti, filha. De certeza, porque eu olho, eu estou a adorar. Tu és um amor minha, querida. Ai, tão bonita. Estou a falar. Adoro este cruzamento de conversas. Eu continuo assim, facinha, sempre. Olha, manda-me uma mensagem no Instagram que é para eu te responder e seguir, que eu sigo-vos a todos. Podem não ter Instagram, se calhar é melhor às vezes. Ah, no Facebook também. Eu posso te escrever sempre. Por favor. Que é para eu te seguir. Está bem, meu amor, eu escrevo-te. Está bem. Oh, Sandra, qual é a sua terra cá em Portugal? Ó, senhor Zé, outra vez, olha você, eu sou da palhaça. Ah, pois é, a senhora da palhaça, que é ali uma zona perto de Aveiro. Creio eu, não é? É, sim, senhora. Perto de Aveiro. É da palhaça, exatamente. Um abraço enorme para a palhaça. Olha, já tens namorado? Eu sou casada, meu amor. Ah! Já é uma senhora, até é voz assim. E tem duas meninas. Olha, tem duas meninas. Ah! Mas é fofa da mesma. Tem voz de menina, mas é já uma senhora? É. E tem duas meninas, uma é Michelle e a outra é Leonie. Uma é Michelle e a outra? É Leonie. Leonie. Parece para essa chavalada lá de casa. Uma com 12 anos e a outra com 10. Olha que maravilha. Só que a mais pequena ainda tem diabetes. Pronto. Um beijinho para a Michelle e para a Leonie. E para a Leonie. Um beijinho grande para elas. Beijo para elas. Olha, xicorações, xicorações, xicorações. Um beijinho, meu amor. Gosto muito de ti, minha querida. Continua sempre assim, sempre. Obrigada. Vocês também. Adeus, meus queridos. Adeus. O som da minha música. Adeus. Um beijinho para a Sandra. Obrigado por nos ter ligado e é sempre um prazer estar à conversa com os nossos telespectadores. E quando são repetentes, eu peço imensa desculpa, eu às vezes esqueço-me dos nomes e se calhar já falaram comigo na semana passada ou há dias e eu não me consigo lembrar porque é muita gente a ligar para o programa. Por isso fazem bem em relembrar-me. Olha, não tem muita ciumeira também das outras cantoras famosas, internacionais? Não, não tenho. Eu sou uma pessoa muito bem resolvida. Eu sei muito bem qual é o meu lugar para aquilo que eu nasci. Quem é a sua referência, a sua artista favorita? Eu. É mesmo na primeira pessoa. A fatinha não há mais ninguém. Claro, Zé. Eu sou muito realista. Eu não tenho culpa. Eu não tenho culpa. Pois acredito. Não é? Se eu nasci com os dons todos e Deus me pôs a mão em cima, o que é que eu vou fazer a pessoa? Eu vou andar a esconder. Não vou, não é, Barbudo? Não vou. Mas... Já que ele já se despiu ali à minha frente, foi hoje estar no outro programa, agora este também mostra as costelas. Daqui a bocado não sei quem é que vai fazer mais. Ela está a falar dos nossos operadores de câmara. Portanto, a equipa, obviamente, que gosta de brincar e gosta de fazer rir ainda quem está aqui deste lado. A árvore de Natal é bonita? Já fez a sua árvore de Natal? Acredita no Pai Natal? Se for ruivo de olhos azuis, acredito. Tem algum capricho que queira desvendar a fatinha? O que é isso, Zé? Capricho assim ao... Pronto. Um fetichezinho que goste de anunciar publicamente. Não, eu já disse aos meus fãs no outro dia que eu gosto muito do meu perfume Chanel é o meu morcinho. Quem quiser pode me enviar. Olha... Também gosto muito de lingerie. Quem me quiser oferecer pode me enviar. Também não me importo nada. Sapatinhos também. Também queria uns lá botar. Também quem quiser pode me oferecer. E já fez a sua cartinha... Eu estou de braços abertos. Já fez a sua cartinha de Natal para ter alguns desses presentes? Não, eu não quis me dar o lugar às criancinhas. Mas não, não fiz. Pronto. Olha, aí está uma atitude correta. Não fiz porque a chabalada lá em casa fez uma... Olha, fez uma lista e não me queriam levar lá para o Toys Ares. E eu disse assim... Mas é maluco. Mas é falar com a vossa mãe antes que eu vá fazer queixa. Que eu disse logo... Eu disse... Eu não sou o vosso pai de Natal? E disseram... Tia Fatinha, calou. Para vocês eu sou Fatinha e acabou-a. Eu adoro este destaque é maravilhoso. É que ninguém consegue tirar esta... Tu não estás a ver? No outro dia eu fui lá, à escola, buscá-las. Quase fui assassinada. Credo. Aquela chabalada quando me viu parecia que estava a ver a Deus na terra e disse... Oh, chabalada. Parou aí. Olha. Estás a ver esta mancha? Aqui? Sim. Foram eles. Agora apareciam os lelhos. Beijos para os lelhos todos que eu também gosto muito de ir à feira e estar com eles. Acredito. Você deve ser um sucesso quando vai ao mercado quando vai a uma feira. Vamos até a França. Maria Rosa. Como é que está Maria Rosa? Está bem disposta? Estou bem disposta. Ainda bem. Ainda bem. Só ver a Fatinha ainda melhor. Fatinha é um sucesso. Amor. Fatinha, vamos arranjar um cantinho para ela aqui todos os dias. Esta mulher é um sucesso. Maria Rosa, daquela região de La France, vous êtes maintenant? À Toulouse. À Toulouse, no sul de França. Ai, Toulouse. Já esteve em Toulouse, Fatinha? Um dia tem que ir. Maria Rosa. Já percebi que quer falar com a Fatinha? Hum. Então esteja à vontade. Linha aberta. Maria Rosa, coisa boa. Conte-me tudo desta vida. Olá. Gosto tanto de ver esses olhos e essa boquinha tão querida. Ui. Vejo, vejo que não digo. Eu sou perfeitinha. Por que tens uns olhos tão bonitos? Não, eu tenho uma maquilhadora que é muito... É tão linda essas argolas. Eu adoro. Eu adoro. Olha, Rosa, é do China Chance. Dos meus amigos de Chinchins. E eu tenho uma amiga do peito e da face, que é Karina Grandusa. Que é a minha grande maquilhadora que me põe assim também. Que põe assim ainda mais bonita. Porque eu hoje por acaso não dormi. Toda o sábado estava cheio de olheiros. Maria Rosa, deixa-me só perguntar. Maria Rosa, estamos mesmo mesmo já na reta final. Imaginem como o tempo passa. Qual é a sua terra cá em Portugal? É da sua... Eu sou da sua terra. Da família onde o Sr. José Figueiras sou a sua família. Muito querido. Da Sertã. Da Sertã. Olha, bela terra para a Sertã. Ah, eu também gosto de visitar os bichos na Sertã. Distrito de Castelo Branco. Maria Rosa, um beijo enorme para si. E continua sempre na nossa companhia. Bona Rosa, vossa bate volta cá dentro, caraças! Beijinho para a Fatinha. Manda a Rosa que nos está a ver de Toulouse, de França. E muitas chamadas haveria, mas não podemos. Também temos que ir embora e dar lugar aos outros agora nos outros programas. A Rosinha também anda a cantar a descasca-me a banana. Já o viste? Olha, Rosinha. Tá? Rosinha. Rosinha, não. Fatinha, já me baralhei. Já me troco todo. A Rosinha estava a ver agora lá de casa. Fatinha, se alguém quiser entrar em contacto consigo, vamos a isto que sabe... Instagram. 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 Fatinha Maria Oficial. Só. E depois o Facebook, a Fatinha Maria Aparição. Podem-me mandar todos os contactos e ofertas. Tudo. Todas as mensagens que a Fatinha responde a toda a gente. Foi um prazer estar na vossa companhia. Fatinha, volte sempre. Obrigado. Um beijinho enorme. Vamos despedir por ti. Um beijinho grande. Estamos até para me pôr a andar, não é? A melhor maneira de nós ficarmos aqui no nosso Aulo Portugal é sairmos de uma maneira pomposa. Portanto, um beijo muito grande para aqueles que nos acompanham diariamente. E um beijinho também para si. Boa viagem. Boa viagem para o Porto. Pode ser? Para o Porto. Mas você está agora em Cascais. Acho que eu vou estar no Coliseu que levanta-te e rir. Agora estou em Cascais. E esta roupinha é da Bayou Fashion Store. Parece uma francesinha, não é? Beijos. Parece uma francesinha bem portuguesa. Olha, Fatinha. Ai! Olha o CM também. Até à próxima. Até amanhã. Tchau, tchau.